Eu tô cansado de ver gente falando assim, ai, compra tal produto que é tudo de graça, tudo liberado. E do mesmo jeito eu conheço gente que usa e reclama que trava, que enrosca, que não funciona. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra pra contar pra você que em 2022 e 2023 ainda vale sim a pena assinar uma TV por assinatura. Muita gente acha que Netflix, Prime Video, Globoplay mataram a TV por assinatura, o que não é verdade. Eu vou mostrar pra você que assinar uma TV ainda vale muito a pena pelos recursos, novidades, pela tecnologia que existe hoje e que antigamente não existia. E mesmo alguma coisinha que já tinha era muito caro, agora é um preço muito bom e que faz o serviço ter um ótimo custo-benefício. Eu vou começar o vídeo pegando a minha Claro TV Box, levando pra casa do meu pai tudo que eu preciso, é um cabo HDMI e um cabo de força pra poder alimentar esse aparelho em qualquer lugar. Eu não tô preso com o meu serviço num único lugar, eu posso movimentar, levar pra onde eu quiser, não tem cabo nenhum, é só internet mesmo. Mas eu podia usar também o serviço via aplicativo, o DirecTV Go, o Claro TV mais app. Eu preferi usar o Claro TV Box, você vai entender porquê, mas antes se inscreve no canal, clica no like pra eu saber que esse tipo de conteúdo é do seu interesse. Na descrição eu vou te deixar um cupom de R$10 pra gastar como quiser no RecargaPay. Então esse é um grande benefício, eu simplesmente tirei o aparelho ali da minha TV e vou transportar até a casa do meu pai, vamos lá. Então aqui eu já deixo dois cabos, o cabo HDMI e o cabo de força que vão alimentar aqui o aparelhinho. Eu vou ligar aqui o cabo de força, o cabo HDMI e simplesmente isso já é o suficiente, a gente vai ver na televisão ali. E já tá funcionando aí então, basta trocar de canal que vai pegar normalmente, a única coisa que é necessário ter é internet. Então é evidente que assistir canais ao vivo assim é bem legal, você troca de canal e assiste a programação atual. E isso aí muita gente acaba achando que com qualquer TV pirata você consegue resolver o problema. Mas daí a gente entra naquele famoso paradoxo da abundância, né? Porque tem canal demais e você tem tempo e vontade de menos de assistir. E o paradoxo da abundância é quando você tem ali dois, três mil canais pra assistir, você acaba não assistindo nada. Quer um exemplo do que eu tô te falando? Por exemplo, antigamente você alugava um jogo pra jogar no seu videogame e você jogava porque era o que você tinha. Hoje você consegue baixar a biblioteca toda do Super Nintendo, do Mega Drive e acaba que não joga nada porque tem tanta opção que você perde mais tempo procurando que jogar do que jogando. Ou ainda, o caso da Netflix, tem tanto filme, tanta série que você acaba nem assistindo nada. Muita gente reclama que passa mais tempo procurando do que assistindo. Então esse é o paradoxo da abundância. É evidente que muita gente ainda tem aquela mentalidade dos anos 2000 de que TV por assinatura é um serviço caro que você vai pagar 200 ou 300 reais pra ter o pacote completo. Mas a realidade hoje é bem diferente graças ao IPTV. Então você consegue ter pacotes completos pagando menos de 100 reais, aliás, bem menos no caso do Claro App, por exemplo, onde a assinatura é 59,90, você tem mais de 100 canais e consegue dividir essa assinatura com outra pessoa, afinal de contas eles pegam até dois aparelhos ao mesmo tempo. Então aquele argumento de que TV por assinatura é um serviço caro e que tem um preço injusto, caiu por terra. Só se você não gosta de assistir TV. Daí é um outro caso, porque nesse caso, provavelmente você tem tempo de assinar um serviço de streaming e maratonar séries. Eu tenho inveja de você. E se preço não é problema, e a gente sabendo que não ter mais de 2 mil canais também não é problema, aqui a gente tem um outro benefício que eu considero importantíssimo e matador, que é o recurso de você poder assistir programação que ficou na nuvem. Tanto você pode gravar programas, como eu vou mostrar aqui nas minhas gravações. Então aqui eu tenho vários programas que eu gravei, filmes, séries, enfim, tem até abertura da Copa do Mundo. São coisas que eu optei em gravar e elas estão gravadas na memória da nuvem, não é na memória do aparelho. E eu posso reproduzir novamente a qualquer momento. Por exemplo, eu vou reproduzir aqui um episódio de Tom e Jerry que eu gravei no canal TomCast. Eu tenho a opção de continuar de onde eu parei ou assistir do início. É lógico que ele vai considerar o horário da guia de programação, então ele grava um pouco antes de começar e grava até um pouco depois de acabar. Mas o importante é que você consegue depois aqui pelo próprio controle, aqui usando a setinha de navegação do controle, você procura ali exatamente o momento que o desenho começou, no caso o desenho que eu estou mostrando no exemplo, né? Mas independente do programa que você escolheu e você consegue assistir. E outra coisa que eu acho muito legal que tem aqui, que muita gente que tem TV pirata nem usa e nem sabe que é legal, é o recurso de procurar alguma coisa. Então aqui no controle tem um botãozinho aqui do microfone, eu vou apertar, vou segurar e vou falar. Shark Tank Brasil. É óbvio que muita coisa da programação que você vai encontrar aqui, você encontraria no YouTube, mas o legal de procurar por aqui é que você consegue assistir o programa inteiro, você consegue assistir absolutamente tudo, né? Então eu que gosto muito desse programa, tem várias temporadas, tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tem todas, né? Então eu posso escolher aqui, por exemplo, a temporada 1, e aí eu tenho vários episódios aqui, olha, eu posso escolher um episódio, ele mostra uma sinopse, eu posso dar like, eu deslike, enfim, e posso clicar aqui para assistir e rapidamente ele vai reproduzir para mim ali o programa e eu posso navegar para frente ou para trás aqui pelo controle, para adiantar, retroceder, pausar, enfim, isso aqui eu não escolhi gravar, mas acabou ficando gravado pelo próprio Nau aqui do serviço da Clara. Eu entendo quem não está afim de pagar por uma coisa que teoricamente consegue de graça, mas além da questão da legalidade, do pirata não ser legal, obviamente, e aí você está financiando uma coisa ilegal, a questão de você usar o pirata e usar o oficial difere muito na organização e na qualidade do serviço. Lembra quando você ia ouvir uma música nos anos 2000, aí você tinha que baixar essa música, você abria aqueles baixadores P2P, Kazai, Emuli, Limeware, só que muitas vezes você ia baixar uma música e vinha outra, ou vinha tudo bagunçado, ou nem vinha com a capa, aí começaram a surgir aqueles serviços de streaming, e esses serviços meio que salvaram a indústria da música de certo modo, porque as pessoas perceberam que pagar um pouquinho por mês valia a pena, e isso porque você paga um valor justo, e no fundo as pessoas não usam a pirataria, a maioria das pessoas, porque elas acham que pagar é coisa de idiota, elas usam porque elas acham que o custo é muito alto em relação ao benefício que o serviço oferece. Então tudo isso você tem que pôr na balança, vale mais a pena eu perder meu tempo procurando música num for share de hoje, ou vale mais a pena eu assinar um Spotify da vida, e acessar lá toda a discografia do artista que eu quero ouvir, tudo bonitinho, com as informações, com o ano do lançamento, a capa do álbum, o nome das músicas, tudo com alta qualidade. Tem gente que ainda vai preferir baixar a música, porque vai dizer que baixa no torrent, ou baixa de alguma forma aí ilegal, e tá tudo bem, cada um pensa de um jeito, eu não tô aqui pra te convencer a abandonar a pirataria. Mas a experiência aqui, por exemplo, no Claro TV+, dentro do box da Claro, é basicamente a mesma experiência que eu comparo aí do Spotify em relação ao for share. Então tem um monte de filmes aqui também que eu posso escolher pra assistir, é lógico que nem todos estão gratuitos, né, depende do momento, também depende dos serviços que você assina. E aí o cara pode até falar aí no comentário, ah, mas o meu serviço box aqui pirata que eu tenho, eu tenho 20 mil filmes, eu não pago nada. Mas aí eu volto também na questão do paradoxo da abundância, você tem 20 mil filmes, mas você não assiste nenhum. Então eu posso vir aqui, por exemplo, no Claro Vídeo, tem alguns filmes que ele seleciona pra eu assistir aqui gratuitamente, tem outras coisas que vão além dos filmes e séries também, né. Eu prefiro, às vezes, um serviço mais enxuto, assim, mais redondinho, do que ter um monte de coisa e não assistir nada. Eu sei que é muito chato pagar por uma coisa que você consegue ver de graça. Eu tô cansado de ver gente falando assim, ai, compra tal produto que é tudo de graça, tudo liberado. E do mesmo jeito eu conheço gente que usa e reclama que trava, que enrospa, que não funciona. Então tudo isso é uma questão de senso. Tem pessoas que não ligam, tem pessoas que não se importam de ver uma coisa em baixa qualidade, que trava, que enrosca, que pega mal, que um dia pega e outro dia não pega. E tem pessoas que se importam. Quem não se importa, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é, hoje os serviços de assinatura são mais baratos e viáveis. Portanto, você pode assiná-los se você acha justo o valor que eles cobram. Ai, mas por que eu vou assinar TV em 2022, 2023? Ninguém mais usa esse tipo de serviço. Pois é, mas não é só assistir TV. Por exemplo, agora eu tô na época da Copa do Mundo. Então tem vários canais mostrando, tem canal mostrando a Copa do Mundo em 4K. Cara, é muito bom, porque às vezes você tá em casa, antigamente eu parava pra ficar procurando coisa. Eu tenho vários serviços de assinatura. Assino HBO, assino o Prime Video. A minha esposa assina a Disney, assina também o Starplay, que é o antigo Fox, né? A gente assina o Globoplay, mas no fim das contas, a gente não assiste nada, porque a gente passa mais tempo procurando o que assistindo do que assistindo de fato. Se eu tô assistindo alguma coisa, acontece alguma coisa interessante na tela ali, eu pauso, eu volto, retrocedo, eu simplesmente aperto aqui no controle, né? Pra retroceder, e eu retrocedo. Então, no fim das contas, eu podia falar assim, ai, não vou pagar esse serviço. Mas eu sempre gostei de TV por assinatura. Eu sempre reclamava muito de aparelho lento, odiava ter que mudar de canal e ser lento, ou odiava aqueles aparelhos que não tinham a guia de programação bonitinha, organizada. E isso foi evoluindo tanto que agora com R$89,90, que na verdade eu pago R$59,90, que é o valor desse serviço aqui, por três meses, depois eu vou ver se eu consigo estender esse desconto. Funciona bem, ele mostra até o logo dos canais ali na tela, que é uma coisa bem bonita, né? É uma experiência gostosa, você trocar de canal e ver o logo. Eu tô só mudando de canal, não tô colocando nada aqui, evidentemente, porque senão eu vou ter problemas de direitos autorais com coisas aqui que eu não tenho autorização pra transmitir no YouTube, né? Mas eu tô mostrando as funcionalidades. Enfim, tudo isso vale muito a pena no dia a dia pra quem gosta de assistir TV e odeia ficar uma hora na Netflix caçando alguma coisa pra assistir, no fim das contas, não assiste nada. E vê que é bem rápido, ó. Tá vendo? É uma experiência muito boa de uso, porque o menu é bom, a interface é inteligente e funciona rápido. Então aqui eu tenho a opção de buscar uma reprise, e esse filme vai passar novamente hoje, às 19h15, eu posso apertar aqui o botão do Info no controle, aí eu tenho a opção de gravar, eu posso agendar lembrete, eu posso gravar a programação pra assistir depois, ou eu posso voltar pro início, que nem vamos supor que eu quiser assistir, eu adoro esses canais assim de outros países. Eu posso eu mesmo buscar o começo do programa, todos os canais que conseguem voltar no mínimo duas horas pra trás na programação. Em muitos canais, você consegue voltar até sete dias na programação. Então isso é bem legal, parece besteira, mas no dia a dia, isso faz uma diferença imensa pra você assistir TV. E eu não tô falando pra quem tem tempo, pra quem tem tempo, fica realmente mais legal ter um serviço tipo Netflix. Mas pra quem não tem tempo de assistir, às vezes você simplesmente vai assistir na hora que tá comendo, ou na hora que você tá ali com a sua família, que estão de pouco tempo na sala, faz muita diferença. Se o seu serviço funciona bem, você tá satisfeito com ele, você acha bacana usar um serviço ilegal, tudo bem, cara, eu não tô aqui pra te convencer do contrário. Mas se você tá insatisfeito com o seu serviço, se você acha que ele não é rápido, se você acha que ele não funciona adequadamente, se você tem dia que tem raiva porque o canal não pega, ou porque na hora que você vai ver o jogo, o jogo trava, ou porque na hora que você quer usar e não funciona, ou ele funciona mal, ou se você não tem a opção de pausar ao vivo, ou buscar qualquer coisa que já passou, simplesmente apertando o botão do controle e falando, tudo isso você tem um serviço pago barato. E é um serviço acessível. Não é um serviço de 300 reais que eu tô falando aqui. Vale muito a pena. Muita gente vai achar que não vale a pena porque tem gente que tá acostumada a usar coisa pirata. Tem gente que tá acostumada com coisa ruim porque pega mal, não tem qualidade, não tem tudo que você quer ver. Ah, tem 2 mil canais. Você não vai assistir 90% do que tem lá porque a maioria é canal gringo, ou é canal repetido, ou é canal que não pega, mas fica bonito falar, né? 2.500 canais. Ou mesmo você que usa aquelas TV gato, né? Que aí o aparelho desbloqueia o sinal, né? Isso aí é um serviço que tá acabando porque as operadoras estão desligando os satélites, porque elas estão migrando tudo pro IPTV. É questão de um ano ou dois vai acabar a TV satélite no Brasil. E aí você que usa esses TV gato, achando que tá arrasando, cara, não é bom o serviço. Porque você tem que ficar atualizando constantemente seu aparelho, porque eu tenho certeza que já aconteceu de você um dia sentar pra assistir o aparelho e não pegar, porque você não tem um suporte, você não tem um serviço que funciona tão bem, tão redondinho. Mas como eu disse, cada um tem uma cabeça e tem gente que não liga de usar serviço ruim. Eu prefiro pagar, como sempre paguei, desde a Você TV, passando depois pela Telefônica TV Digital, Vivo TV, Claro TV, Vivo Fibra, Diret TV, e agora o Claro TV Box. Essa é, de longe, a melhor TV que eu já assinei. É muito bom o serviço. Tudo que eu tento usar funciona. É tudo redondinho e faz valer a pena cada centavo. Então, antes de finalizar aqui, eu vou entrar nas minhas gravações e vou seguir assistindo a minha série aqui, que é o Jessica Jones, né? Que é uma série que eu comecei a assistir uma época no Netflix, mas saiu da Netflix. Já gravei quatro episódios, estou assistindo agora o episódio dois. Eu vou assistindo de parcelinha, conforme eu vou tendo tempo, né? Mas o importante é que eu consigo assistir. E pelo menos agora eu tenho como assistir aqui os horários que eu posto, né? Então, já começa aqui a introdução, eu adianto um pouquinho. Olha que maravilha. Vou assistir minha série aqui. Comenta aí se você acha que vale a pena assinar esse tipo de serviço, se você não acha, por que você não acha. Quero saber a sua opinião. Agora eu estou indo nessa volta no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau. Tchau.